Oi, minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Estamos aqui prontos para almoçar. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso almoço delícia de hoje. Olha, a Ana já está aqui, vai comer hoje. Hoje, mamãe ferrou o que você gosta. Carne moída com arroz, tem abobrinha, cenoura, batatinha. Tá limpinho, que mamãe deu banho. E hoje o almoço é especial, que é o aniversário de Alain, ficando mais velho. 35 anos e aprendendo as coisas agora. Graças a Deus. Graças a Deus, com saúde, que é o que importa. Aí, ó, pedi pra Lilia fazer uma lasanha pra gente almoçar. Aí fiz uma saladinha e arroz, né, que é top. Aí vamos comer um almoço especial em comemoração aniversário. E é isso. Olha, minha gente, ainda tô pra achar uma coisa que Lilia faça que não seja boa. Olha que delícia a lasanha. O Leandro está aqui sem querer comer, aí nós estamos comendo, quando ele der vontade, ele come. Olha. A gente já chorou tanto hoje de manhã, parece que tá se sentindo idosinha no dente. Aí tá assim, um abuso só. Né? Não tira. Vai se sujar, que mamãe já deu banho. Comigo. Minha gente, estou aqui um pouquinho curtindo o meu baby, que ele tá bem abusado hoje. Tá bem abusadinho? Tá bem chatinho, eu não sei o que deu, não. Aí, já almoçamos. Leandro, comeu um pouquinho ainda, mas tá difícil. Quer ir pro chão, né? Vai. Vai. Quer ir pro banheiro, né? Tá fedido lá, vê se de tuas fraldas. Ai, minha gente, hoje é aniversário de aula. Completando aí mais um ano de vida, graças a Deus, com saúde, que é o que a gente mais almeja ter, né? Na vida da gente, a cada dia. E tinha até planejado várias coisas pra hoje, porém, não tem aquele dia que nada vai dando certo. Pronto. Começar pelo presente dele, que programei semana passada. Que eu gosto de já deixar as coisas certinhas, bem antes. Tinha pensado, não vai sair. Mamãe tá aqui, você não vai sair. Aí tinha programado, comprado o presente dele na internet, no Mercado Livre, que era uma coisa que ia ser maravilhosa. Aí, não vou nem dizer porque depois eu vou ver se eu consigo comprar. Ai, me dá aí depois. Aí tinha comprado uma coisa bem massa. Você vai derrubar esses quadros e quebrar antes de eu botar na parede. Jesus! Ai, minha gente, fiz a compra. Estava marcado para enviar. Chegar quinta-feira, porque o Mercado Livre tá bem rápido, né? Porém, nada do vendedor notificado lá que tinha enviado. Pois quando foi hoje foi que veio dizer, veio cancelar a compra. Aí já vai eu rodar pra procurar pensar em outra coisa. Porque eu não queria dar roupa assim, essas coisas a ele. O que eu tinha comprado era uma coisa bem diferente. Que ia ser bem útil pro uso dele agora. Aí, o vendedor veio notificar hoje justamente no dia do aniversário que não tinha enviado. Cancelou a compra. Aí já vai eu rodar, pensar em alguma coisa pra dar, pra não passar em branco, né? Aí pesquisei aqui só tentando por mensagem que não tinha como eu ir na cidade. Aí tentei ver uma segunda opção. E fugiu totalmente do que eu tinha planejado, do que eu queria dar, enfim. Mas deu certo. O importante é não passar em branco. Aí consegui comprar outra coisa. Aí tinha planejado fazer um cafezinho da manhã bem especial pra ele. Porém, também não deu certo. Aí ainda vi que a lazinha deu certo. Que eu tinha encomendado já ontem mesmo a Lili pra eu não fazer um almocinho de todos os dias. Aí pedi a lazinha. Você vai virar esse cesto em cima de você, Leônidas. Aí deu certo a lazinha. E é isso. Mais tarde, hoje é dia de terço. A gente vai pra cada minha sogra rezar o terço como toda segunda-feira. E assar umas carninhas pra gente comer só nós mesmo, a família. Porque é pra também não deixar passar, né? E é isso, gente. Nem sempre dá certo tudo que planejamos. Mas, enfim. Você bagunçou ali, ó. E deixou lá, não foi? Vai aguardar? Olha o bórezinho que o padrinho deu aí. Não, ia bater na chinela de mamãe. Deixa no chão. O padrinho dele deu esse bórezinho do rei Leônidas. Aí nas costas tem o nome dele. Olha, virar as costas que o pessoal vê ter o bórezinho. Ele quer ver o Alba aqui, ó. Que ele sabe que tem o neném. Quem é esse neném tomar no banho? Quem é? Quem é esse? Olha, minha gente. Leônidas. Personalizada, é. Do rei Leônidas. Inclusive, quando o Leônidas for maiorzinho, vai ser um dos temas do aniversário dele, é. Tem o mesmo nome. O mesmo nome dele, Leônidas. Neném, olha. O neném. E aqui, olha, seu cochilo pra eu lavar os pratos. O que é batendo no neném, aí? Já deu... Deixou a marca dele aqui no relógio, olha. Não foi? Neném. Cadê outro neném? Vamos procurar? Procurar outro neném. 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 Cadê seu dentinho? Mostra pro pessoal. Neném. Já machucou o dente? Eita, Jesus. Eita, vocês estão soltos. Neném. Olha aqui tua bananinha. Neném. Cadê o neném? Cadê o neném? Neném mais mamãe. Neném mais mamãe. É. Vamos dormir? Não vai não quebrar o restinho do relógio, que ainda resta. Não vai. Vai guardar aí roupa que você bagunçou? Vá. Vai. Vai machucar o dedo. Machucar o dedo. É isso aí. É seu tapete. 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 Tapete do seu quarto. Tapete. Cadê o tapete? Tapete. Cadê o tapete? Leônidas entregou. Leônidas entregou. Leônidas entregou o presente do pai, mas ele mesmo quer comer. Quer comer a pipoca. Não pode criança comer pipoca? O presente mais improvisado que deu pra fazer hoje não foi Leônidas, que era pra ser o café da manhã, mas... Vendo? Mas não rolou, né, Leônidas? Não rolou, não foi amanhã, o café da manhã. Ele vai em cima da pipoca, só que não pode. Olha a uva. Olha a uva. Uva? Olha o que ele vai. Quer o que, daí? Hein? Ele vai diretamente na pipoca. Depois que Leônidas for crescendo, ele mesmo vai escolhendo os presentes do pai. Ciada? Não, não pode. Ciada também. O morango. Morango. Ele tá querendo morango. Lá embaixo era o botão e ele tira. Hum, hum, hum. Olha que morangão. Eita, que morangão. Esse pode. Vê que delícia. Hum? Esse pode. Ele gosta, né? Uhum. Hum. Dá uma multidona com o dente. Sem conseguir romper ainda. Só tem o dentinho de cima. Se tiver o de baixo, aí crava. É. Vamos fazer um lanche da tarde, né? Deixa agora o que tinha ali. Hum. Ai. Tá bom demais. Ai, minha gente, já deu um pulinho aqui na casa de mãe. Já tem uma bacia de coco. Agora tá docinho, viu? Uma delícia. Eita, mentira. Eita, Lúcia. E Lúcia, minha filha, é mil e uma utilidade. Eu tava aqui dando uma de pedreira. Dando uma ajeitada ali em umas coisas no banheiro de mãe que já tinha se desajeitado. Colocar o suporte também dos banheiros aqui que tava faltando. Pense. Desenrolada, né, mãe? Tem que contratar a Lúcia pra passar mais dias. É um certinho pra elas se prenderam aqui nessa casa. Botar as coisinhas, Jorge. Não é? Cadê o... Onde está? Que machinho é? Onde tu guardou o descador? É um gatinho? No armário. No armário. Tá coberto com paninho lá, viu? Ô, tio, o senhor revela a sua idade ou não gosta de revelar? Gosta, não é? Bom, povo. É besteira. Não, o que eu tô perguntando, não precisa nem dizer, só pro povo ficar curioso mesmo. Tô filmando, né? Tô filmando. Meu Deus, eu tô desforrado. Não, tio tá lindo. O pessoal dizendo que tio parecia ser meu irmão, que disse que tio era muito novo. Por isso que eu tô perguntando se ele tiver vergonha de dizer a idade. Mas, minha gente, quando tio Dija chegou, eu perguntei em qual planeta ele vivia. Porque de quando eu era uma criança, era do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tio Dija. Não muda nada. Parado no tempo. Até Vânia de Bizeca, que ela assistiu o vídeo, o tio aí disse, nossa, Dija, eu tô do mesmo jeito. Diz que tio tava do mesmo jeito. Que bom, então. Isso é bom, né? É bom, é bom. Cada ano que vai passar, não vai ficando mais novo. Só não fica o velho, né? Né, mãe? É, tem ideia de se parar. Lando está aqui, mas mãe, ó. Tira a chinela, bota a chinela. Não gosta, não. Ele não gosta de ficar com essa sandália no pé da minha manhã. Tem que acostumar. E essa você acha? E as 17 e 10, né? Ele tá aqui comendo o pé. Ela e as coisas aí usam. Nunca vi gostar de uma caixa de som. Não pode ver. Tá dançando sem música, que nem Francisco, é? Lá em Dita, ele viu a dele, aí ficou, olha. A Rudiano, a Rudiano. A de Israel, quando ele veio também. Agora gosta de caixinha, viu? A minha filha, a minha filha vai comprar uma pra meu filho, viu? Cantando. Eita, mãe. Cante pra dançar. Olha, com o dedo. Canta pra dançar. Como é que dança? Cadê a música aqui que não tem? Assim, ó. Bora pra casa? Tem música, não. Só quando pode do celular, meu filho. Ele quer a música. E aquele lá que tem aquele pequenininho, ele... Quando vê ele, ele fica... A Alec, tô caindo botar os dedos. Ele fica toda vez apertando. Bora? E essa camisa linda de quem é do padrinho, foi? É. Que camisa mais linda. Com o nome de Leandras aqui. Assim, olha. Olha, sabe que coisa linda, a bunda? O nome de Leandras. Tu vai derrubar e tu vai dar outra, a tua avó. Bora, se bota. E a gente por aqui, já estou ajeitando Leônidas. Pra nós ir pro terço. O dia do aniversário de Alan caiu bem no dia do terço. Foi em família. Aí a gente vai rezar e depois só assar umas carninhas mesmo. Nós mesmo lá. E nos joga. Aí tô aqui vestindo Leandras pra me ajeitar. Alan tá se ajeitando. Pra ficar com Leandras e eu poder me ajeitar também. Vestir essa blusa de Leandras que eu tinha comprado no São João pra ele. Porém, tá bem grandinha ainda. Vou tirar e vestir outra roupinha de frio. Tá um pouquinho frio hoje. Aí vou terminar de ajeitar ele aqui. Tentar calçar a meia, que é meia e sapato que Leandras não deixa nos pés não, minha gente. Olha, é luta, viu? É a gente botando e ele tirando. Não é, Leandras? Se ajeitar pra comer bolo no dia aniversário de papai, né? Porque ele merece, né? Aí vou ajeitar aqui. E minha gente, por aqui já estamos prontos. Olha. Comi demais hoje. Deixa eu que eu tô redonda. A lasanha de Lilia. Aí, Leandras já tá prontando mais a lã. Vesti o casaco em que se diz a El Deu. É, gostei só de folia. E hoje é o aniversário de Alan, mas eu tava dando a ideia a ele de nós presentear uma das meninas, né, amor? Alan comprou essa pantufa pra mim, ó, que tá um frio aqui. Aí ele comprou uma pra ele e uma pra mim. Porém, ele comprou o número certo. Porém, a marca tem uma forma pequena. Quando chegou, não coube no meu pé. E é tão gostosa, minha gente. Aí, eu tava dando a sugestão a ela de vai fazer um sorteio, brincando lá com as meninas, né? Porque eu vou chegar lá e ver no pé de quem dá. Aí, nós fazemos um sorteio pra ver quem ganhar a pantufa. Pra não perder, ficar aqui parada, né? A gente passa pra outra pessoa. Aí, eu vou ver quem dá certo o número aqui. Porque eu calço 38. Porém, essa daqui parece uma 35. Aí, vamos fazer lá o sorteio com as meninas. Vamos ver o que vai ser a sortuda de ganhar uma pantufa nesse friozinho, hein, amor? Muito bom! Vamos embora. E já estamos por aqui, ó. Olha o bolo, que delícia. Eita, a mãe deve ter direito a um beijinho e um brigadeiro. Já estamos por aqui. Falta mais outras pessoas chegar ainda. E estamos comendo. Todo mundo com fome. O moito está na churrasqueira. Delícia. Mas o talho faz uma farofa. Eita, gente. Olha essa carne aqui. Parece o peito de um rolinho branco, olha. Olha, eu acho mesmo. Essa é ligeirinha. Pode tentar. Pode puxar aquele... Pode pegar. Olha. Atenção. Nós vamos anunciar uma coisa. Já tem a atenção que eu vou anunciar uma coisa. Chega. Hoje o aniversário é de Alain. Mas quem vai ganhar o presente pode ser uma de vocês. As mulheres. Os homens estão descartados hoje. Olha. Chega, vamos tirar aqui. Quem tem o pé sinderela? Quem é esse pé? Alain comprou uma pantufa para eu nesses dias frios. Para você ir ao banheiro, levantar com conforto, quentinho. Não coube no meu pé. Aí vamos ver no pé de quem cabe. E eu irei sortear para ver quem será a ganhadora. O Gé, o Cid. O Matilde. O Matilde tem o pé pequeno também. Vamos provar aqui no pé de todas. Aí quem tiver a sorte de entrar o pé, nós vamos fazer um sorteio. Lohane já vai testar. Se der certo, nós já botamos o nome dela. Nesses dias frios, é ótimo. Quem couber, já vai para a listrinha. Agora é quentinha, né? Estou confortável para ter um esforão. Dá certo. Dá certo. Eita, todo mundo quer provar. Eu vou ver se dá. Deu também certo. Todo mundo quer ir lá. Agora é a pantufa. Para eu não chegar e dizer, toma fulano, é melhor sortear para todos, né? Para ver quem tem a sorte. Mas dá também, porque ela é 38 cor, só que é pequeno. É, eu acho que é pequena. Ela é quentinha que é um 35, Lohane, 36, né? Nenê, bem confortável. Deu para todas as mulheres. Vou botar o nome para nós fazer o sorteio. Os homens estão na casa. Neste tempo, vocês verão o resultado de quem será a ganhadora. Quem é, Alec? Está desconfiado. Tem marcar, né, Alec? Eu sei. Ainda bem que a Alec não gosta de doce assim, ó. Não é tão fã, porque senão já não ia estar aqui os brigadeirinhos contados. É branco, é. Tu gosta, né, Alec? As meninas já estão aqui rolando os nomes para o sorteio da pantufa. Lari chegou, provou, mas fica pequena também no pé de Lari. Fica querendo passar. Zéia de pantufa, é? Estamos aqui já comendo os carnes. Estamos aqui de boa, conversando e comendo. Já? Chama a Dora para ver se ela puxa. Olha, minha gente, a hora é agora. Explica como está cheio de nomes. Se lá é um desse pegar algum, pega um papelzinho, maninha. Pegue a tigela toda. Pegue um. Pegue um. Pegue um de tia anêmea. É de tia anêmea. Meu Deus, ele vai mastigar. Tira. Tira. Tirou. Tira o que ele come. É só para puxar, meu amor. Olha a cara dele. Já pode ver quem é a vencedora. Vamos ver. Saiu e tu chegou. Só ia saber quando tu via quem era. Não é verdadeira. Só no outro dia lançava. Era o mesmo. Ai, cadê? Ah, tá na corada do céu. Você tá assim, ó. Quem será? Leandro derrmou o papel? Não acredito. Mentira. Mentira, quem foi? Ele olhou, mentira. Ele olhou. Você tem 100, gente. Foi. Tu anunciou, anuncimo. Dica, Anny. Nada menos o que. Leandro do Pai. Foi. Ah, cara. Todo mundo cai. Foi bem, Anny. Quem ganhou, tá com uma folha verde na cabeça. Quando era adulta coisa, funcionava. Sentado. Oi, menino. E a outra pessoa disse, senta. Foi eu. Tenha, tá um aqui. Oi. Você já com um lápis na cabeça. Ai, meu Deus. Vai, pega. Che. Ah, você foi. Oi, gente. Oh, porra. Porra, porra. Porra, ela ficou boa, porra. Porra, ela ficou só o nome. Não, gente. Paga, porra. Ah, você vai ter papel. Gohan, não tem papel. Gohan ganhou. Lohan foi a ganhadora. Gohan ganhou. Foi. Lohan despegou o papel. Comeu logo o papel para depois dar. Quem ia descobrir? Israel disse que só amanhã ia saber. Vai ficar com a loucura mesmo. É, mesmo. Vai ser dividido. Ela chamou. Ela ia ter ganhado. Ela ficou caladinha. Ela ia... Oi. Oi. Vamos conferir aqui os nomes. Mas eu vou abrir para vocês verem. Ô, Dória. Puxa aqui um papel, Dória. Vai. Pega o papel aí. Quem seria? Não, tem que gastar um brinde em casa agora. Pega o que você quiser. Qualquer um que você quiser. Hum, pode ser isso daí, vai. Não, eu quero puxar de novo. Quer puxar para tu comer, não. Quer comer, quer comer. Precisa pegar e não come. Foi combinado. Quem seria a ganhadora? Dória, você quer puxar a marca para comer os papéis. E sai esse nome de Lohan de novo? Sim. Ângela. Ia ser uma mãe ou uma filha mesmo. Era para sair o Duhan de novo. E aí, a gente já começou a entrega dos presentes. Mas a gente foi entregar o primeiro presente. Martinho, dá o kit completo, Martinho. Eita, que linda, mocinha. Por batizado de Léonis, por aniversário, tinha sido, olha. Eita, que chique, amor. Quando a gente fizer uma viagem, meu, para tu ir bem bonito. Lohan, ele já está lá. Uma calça preta, uma bota. Tá com o quê, Lohan? Para identificá-la. Lohan, eu pensei que era o Baléu. Você acha que é o Baléu? 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 É, dá pra ver. Chinê quase do seu tamanho. Eu acho que é o Chinê. É de bota? É de bota. Chinê de bota mesmo. Os homens só querem aguentar de bota 4S. É nada, já quer até para mim. Eu não vi. Ela comprou uma também, Zaya com uma. Espeia não. Falta não. Acabou tudo ainda ainda. Não é meu estilo, não é, não é? É só amanhã. Olha, essa é a minha. Essa é a minha. Foi como se me deu também. Eu sou pego. 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 A coisa melhor que tem é o presente desse. É o presente desse, né? A coisa melhor que tem é o presente desse. É bom mesmo. Ele é lindo. Se você ganhar um presente casamento desse, qualquer coisa, for uma toalha, você agradece que isso é pão. Até o Jala Teac ganhou e está novinha ainda. Até o Jala Teac ganhou e está novinha ainda. E a que cor é? É estampada, ela. A azul e vermelha. Não foi do que derrubou a vovó. Deve estar lindinho. Foi o vovó que viu. Foi. Quantos anos ela deve estar lindinha. Gente. É boa. Você acha que está aí, gente? Vai olhar lá, gente. Não, não fica de olhar ali. Ele está pegando o caminho. Está pegando o aqui, Zael. Melhor a prova, Zael. Melhor a prova. Melhor a prova. A prova. A prova. Todo dia, calma. Todo dia a prova. Isso. Vai até chegar. Vai até chegar. Vai até chegar. Vai até chegar. Eita. Que chique. Que chique. Que chique. Cê já chegou. Vem até chegar. Já chegou. Já chegou. Essa é bem. Você chegou lá. Eu quero aprender Eita, minha gente foi... Olha, foi eu que escolhi o presente. Com raibã, hein? Mas daqui é o crítico. Com raibã, amor. Olha que show. Já bote carro na cartada. Se for bebê, vai pra missa. Vai pra missa nesse domingo. Vai pra missa no outro. Vai pra missa no outro lado. Tá na casa, tá na casa. Vai pra missa no outro lado. Tá na casa, tá curiosa. Não tirou, vai lá, vai lá. Cara, belai. Tá olhando, tá na pessoa. Amo. Chega. 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 Que show. Oi, papai e garota. Oi, papai e garota. Uma bernuda. Não, essa tá primeira, eu não desfio. 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 Agora é três. Mesmo, Lari e Aile e Naia. Aile e Naia. Naia. Hoje, agora eu vou pra você, Naia. Naia mesmo. Eita. Eita, que isso aí. Você tá doido? Com a brusa, que boa, né? Com a brusa, entregar aquela brusa, que mexe com Deus. Fica bonito. Uma taça de vinho, aí do mesmo jeito vai pensar que eu sou o Pablo. Hummm. Que arrajei. Que a foto dele. É, a gente tá lá. Não tá com a velha, que é um bitelão. A foto dele. Tirou, já tirou. Moleque pode pagar. Show, moleque. Já tirou. Já tirou. Já tirou. Já tirou. Me iria. Pai, eu não sei. É um bitelão. É um bitelão. A gente tá lá. Agora é uma linda, mesmo assim. É tão quente. É muito. É muito legal. É muito legal. É muito legal, gente. Pegado pra tu, era gente Dá o presente Querê-lo Até a Alec gostou Já passou pra esse dia? Foi jovem esse dia Meu movimento Realmente tá por lá É um roupa de escola É uma farda É o que ele vai? É Com a calça É uma blusa, não é uma farda Foi caro, hein? Ela alarmou o óculos Aí no tempo de inverno ele quer usar No verão não usa não Que show, mas é pra tu andar bem chique, hein? Caralho, eu vou doar nunca Vai doar aí Vai doar aí Eita, ferreira Eu tô velho Vixe, pariu Obrigado Vixe, pariu, eu já tô velho Nossa Quando eu era jovem Você tá doido Sogue aqui Senão vai dar uma paregonha Eita 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 Com presente Eita Com presente Eita 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 Vixe Maria Você tá doido Vem até Papel cheiro Olha Eita Eita Quer mandar Para andar na mante. Para andar na mante. Êêêê! É um suéter. É um malocotão. Frider. Frider deu sangue, entendeu? Colocotão com um ófuro e um chinelo que tu ganhaste. E o chinelo que tu ganhaste. Você manda longa é bom para arrancar feijão. Pronto! Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Agora é o que? Apressa ele. Agora é papai. Agora é papai. Agora vai. Não vai mudar dinheiro. Não vai mudar dinheiro. Não vai mudar dinheiro. Ele não vai mudar dinheiro. Não tem um soldado para pagar. Não vai mudar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar o que? Tem bolo aí. Pago bolo aí. Eu fui para Caruaru. ver se tinha algum presente para ele. Não achei. Foi para Caruaru? Como é que diz lá o outro lado mesmo? Santa Cruz? Santa Cruz. Santa Cruz do Capimbarim. É, Capimbarim. 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 Aê. O amare de papai. Amare de papai. Vamos ver de tempo. Parabéns. Parabéns. Não existam. Aê. Vamos ver de um doido. Agora vamos embora. não tem o cuidado. Agora vai em frente aí. Digite. Digite. Vamos comemorar agora. Comemorar. Um quarto. Vem aqui embaixo. Gente, vai ficar... Não, tem que olhar ainda. Olha. Eu me... Bateria de foto. Bateria da minha moto. Que bom. Que bom. E vou dar uma atrás. Vamos dar uma atrás. É isso. Vamos embora. Cadê os cinquenta? Estou caçando dinheiro. Que bom. Que bom. Que bom. Olha que bonita. É o que, né? Pra eu andar cheiroso. Ai. Ai. Pronto. A carne já assou? Tava que parar bem, né? É o discurso, mãe. É o discurso, mãe. Discurso, mãe. E a Matilde que vai falar, é Matilde? Eu tenho... Eu tenho... Como é? Um... Direito. Eu tenho o direito de ficar citada para o Mário. Hoje está... Quantos anos? Trinta, não sei quantos anos que eu estava filmando, né? Deitada, mãe. Deitada, mãe. Por isso que eu tenho que ficar citada. Tá certo, mãe. Muito pegada. Um dia só teve e eu, já foi... Teve outro no dia, Mário. Teve outro no dia, Mário. Teve outro no dia, Mário. Esse outro dia, Mário. Eu tenho que sair da tua idade. Foi dois anos. A Cucu foi toda dela. Foi dois anos, Mário. A Cucu foi toda dela. É isso mesmo. Grande, eu já estava ali com sono. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Momento... Momento... Não tão feliz. Não tão completo. Mas a gente bebe... Vida que serve. Com a graça de Deus. É o que Deus quer. A gente atende em grande Deus. E é só ouro. Obrigado a toda a família que compareceu. Obrigado de coração. Vocês são... São tudo para a gente. E é só ouro. Pronto. É. É. Parabéns. Parabéns a você. Segura, você segura. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Foi bênção alegria. Suplicamos aos céus. Conta a sede Maria. E as bênçãos de Deus Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre Ele seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre Ele seu amor Parabéns pra você, Deus, 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 Deus Muitas felicidades, o Senhor do Teu brilhado Viva aniversariante Viva a Lã dos Teus Viva Leônidas e Doria Viva 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 Tem que carregar o tempo Viva Viva Minha gente, já voltamos pra casa Já corri pra colocar Leônidas pra dormir, que ele tava bebo de sono Aí dormiu, tava aqui me organizando pra dormir também E é isso, minha gente, vou finalizando o vídeo por aqui E, como vocês viram hoje, nos reunimos pra comemorar a vida de Alain, como de costume, né? A gente sempre faz nossas comemorações Porém, ninguém ainda está no clima daquelas de festa Mas, a gente não ia deixar de se reunir assim também E ficar em família Como a gente fica E a família é nossa fortaleza, né? E só temos a agradecer a Deus por tudo E agradecer pela vida de Alain Fazendo mais um ano de vida Cada dia que a gente bebe É dia de agradecer, né? E é isso Vocês viram um pouquinho aí da nossa noite E é isso, minha gente Obrigada a todo mundo que felicitou Alain Que desejou parabéns aqui Que me mandou mensagem desejando parabéns a ele E é isso, minha gente Amanhã um novo dia com a graça de Deus E espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser